Eu estou ao lado de Mafalda Minoetsi, essa cantora espetacular, maravilhosa. E é claro que só com uma entrevista, para a gente conseguir aproveitar um pouquinho mais dela, Mafalda, como que é fazer um show e encantar como você encanta e abraçar todo mundo como você abraça? Parece que você consegue fazer assim e trazer todo mundo aqui. Então, obrigada pelas suas palavras. Eu espero mesmo de ter conseguido fazer isso hoje em noite. É a minha intenção, todas as vezes que eu soube num parco, para mim é um momento, é um milagre. Todas as vezes, perto ou longe da minha casa, hoje, por exemplo, estamos a quase 16 mil quilômetros da minha casa. Foi um trajeto muito longo. É um trajeto feito de amor, de respeito, de lindas canções, de dedicação. Mais que tudo, como eu te falei no camarim, é amar o ser humano. Amá-lo é poder tentar mostrar para ele que somos todos iguais. E o que é diferente de uma pessoa ou outra são as emoções e os valores. E como que você decide o que você vai cantar num show? Eu normalmente traço uma linha guia de músicas que me acompanham desde o começo da minha carreira. São quase 30 anos de carreira. Eu comecei que tinha praticamente 14 anos, não? Então, são muitos, muitos anos de músicas, algum sucesso, algumas músicas de novelas, como Esperança, que não pode faltar. E tem também outras músicas que eu acho que, naquele momento, elas me chamam para ser cantadas. Hoje, por exemplo, eu cantei La Vie en Rose, que tem uma música em francês, uma música dos anos 40. Uma música de luta, de determinação. Então, eu pensei mesmo, que bonito. São pessoas que se juntam para um fim comum. É assim que fala La Vie en Rose. Então, naquele momento, eu escolho. E a hora que você começa a brincar com o público? É um casal? É alguém que canta? Alguém que dança? São as crianças? Você deu um show com as crianças? Eu acho que hoje as crianças foram o ponto alto da festa. Não do meu show, da festa. Porque a criança, ela é muito verdadeira. A criança não mente. A criança fica envolvida se ela quer ficar envolvida. Se não... E, mais que tudo, quando a criança é respeitada. E não é tratada de uma forma meio idiota. Eu tenho um enorme respeito por elas. Tanto que hoje nós, eles se sentiram tão à vontade, que brincaram, dançaram, cantaram. Ficaram até sentadas no palco, como se fosse o lar da casa deles. Significa que alguma coisa passou mais grandiosa da gente, que é quase inexplicável. E dentro dessa... Dessa falta de explicação, a música hoje, ela é mais explicável ou menos ainda? Hoje está mais fácil ou está mais difícil? Não, está mais difícil. Mesmo com todos os veículos de comunicação. Porque há 20 anos atrás, conseguir uma música com sucesso, era muito difícil, porque as gravadoras eram restritas, o único meio era o rádio, a televisão raríssimas vezes. Hoje nós temos a internet, tem tudo, e mesmo assim ficou mais difícil. Eu acho que está ficando difícil cada vez a mais. É Facebook, é Twitter, é Instagram, é o site, é um milhardo de informações. Só que elas vêm de uma forma tão superficial, e chega para nós de tamanha grandeza, e são tão inúmeras as informações, que nós não conseguimos nem mais nem ler. E nem imagina senti-las por dentro, metabolizá-las, fazer daquelas palavras os nossos pensamentos, ter capacidade de elaborar aquela informação. Então a gente, o que está fazendo? Uma coisa horrível acontecendo, horrível. Imagina, eu sou engenheira eletrônico. Eu estou falando isso, porque quando eu comecei a engenharia, quando eu comecei a mexer com computação, eu pensava que tivesse sido uma forma maravilhosa de democracia, para que todo mundo pudesse atingir o que mais amavam. Mas atrás disso, precisa educação, precisa que a pessoa antes aprimore o próprio gosto. E não pega a primeira coisa que vem e repete como se fosse um papagaio. Ou use de uma forma totalmente descartável. Eu acho que a internet é extraordinária, mas tem que ser pesquisada, avaliada. O jovem, através dos pais, através dos professores, através das pessoas mais adultas. E os adultos têm que prestar máxima atenção, porque o que está escrito lá não é a verdade absoluta, é um referimento, inclusive muitas vezes copiado com o ctrl-c e com o ctrl-v. Ou seja, os enganos vão um atrás do outro. As mentiras se expandem. Então, eu acho que a gente não pode perder a nossa capacidade de discernimento, o nosso gosto. Se a gente gosta do azul, e a internet ou a TV fala que é de modo laranja, eu não gosto de laranja, eu tenho que continuar pensando que o azul é a minha cor preferida. e eu vejo a vida assim. Cada um é maravilhoso. O mundo do ser humano é maravilhoso. Então, eu penso que a gente tem que explorar todas as nossas faculdades, todas as nossas possibilidades, através dos olhos, a boca, através das orelhas, ver coisas belas, ouvir coisas belas, falar de coisas belas. E é por isso que nós estamos aqui, com uma falda, que coisa bela. Bom, 30 anos de carreira, naturalmente que eu teria muito para conversar com essa moça. Agora, eu vou fazer a minha tietagem também, é claro. Foram diversas vezes, centenas de vezes, que eu toquei músicas de Mafalda Minoazzi no rádio. Obrigada. Então, era honroso, e eu nunca imaginava, esse prazer todo aqui. Obrigada, pra mim é uma honra. Um beijo à Mafalda Minoazzi, e um beijo a vocês, que vocês estão sempre aqui, com o recorde, mira a comando, se comportem bem. Saúde pra todos vocês, e ó, vamos viver uma vida mais inteligente, que não faz mal. Ok? Quem aqui chegou, quem aqui chega, traz sempre um sonho, de algum lugar, vem de peito aberto, sem saber o que será, com coragem, na vida.